As 12 horas, almoço com a guitarra, Roger Franco, as 16 horas, live from Glastonbury, 1999, REM, as 19 horas, live on KEXP at home, Chicano Batman, Otalab, com Chirulipa, Débora Circo, Zeba, Fefito e muito mais, live Titãs, show trio acústico, em homenagem ao dia dos pais, live vaqueiro estranho, o vaqueiro dos paredões, As 19 horas e 30 minutos, live Recife sem drogas, participação de Bispo Paulo Filho, Isaías Saad e Banda Novo Som, Tiago Miranda interpreta Djavan, parte 2, As 20 horas, live Mr. 2, Banda Mr. Shake, hashtag live 7, Filipão 30 e poucos, live em lona, Heloísa Caetano e Pio Machado, live resenha dos bravo, Com Tiago Brava, Hugo e Guilherme, Jefferson Moraes e Cleiton e Romário, live pela vida, Balaco Live, Zé Neto e Gabriel, As 20 horas e 30 minutos, House Music, DJ Shipper, live Solidaria Aldeia Nisi, Raíssa Pérez, e amanhã, As 19 horas, especial dia da cerveja, Zé Neto e Cristiano.